Olá amigos, sejam muito bem vindos ao canal de Playroom e à série The Witcher 3 Wild Hunt. Já se devem estar a perguntar, mas afinal esta é a série do Flávio? E tem toda a razão, mas infelizmente o Flávio não vai poder continuá-la, ok pessoal? E por duas simples razões, ok? A primeira é que ele não tem tempo, tem sempre saído tarde, ok, do trabalho. Ainda tem cerca de uma hora de caminho para casa, ok pessoal? O que é muito complicado, ou seja, ir uma hora, vir outra hora, e sobra-lhe muito pouco tempo para si, não é? É basicamente, é comer, dormir e trabalhar, não é? As pessoas também não é só essa a nossa vida, mas pronto, quando não há outra maneira, tem que ser pessoal. Eu também estou sofrendo a pele porque não estou conseguindo libertar episódios diariamente, vocês têm reparado, infelizmente. Portanto, a outra razão tem a ver com o facto do PC dele estar aqui na minha casa. Ok? Portanto, para dificultar ainda isso tudo, infelizmente só temos um computador e ele cedeu gentilmente aqui para a nossa playroom. Ok pessoal? Mas vamos, sem mais demoras a isso. Vamos lá continuar, portanto. Temos o Geralt à procura da Triss, ok? Neste momento, ele foi consultar a Corrine Tilly, ok? O Geralt à procura da Triss, ok? O Geralt agora sabia que, para encontrar Ciri, ele primeiro precisava encontrar o seu caro amigo. Perdão. Estas melhores descascadas vocês podem ver. Não deixe-lhe levar-lhe de volta! Vocês podem ver que eu estou aqui rodeado de gás amigos, que é uma coisa parva, vejam só. Vejam só, eu estou super rodeado aqui de gás. Pumba! Já te ta fudeste, olha. Começa logo bem, é amigos? Portanto, começou muito bem. Eu não estou habituado a jogar a isto, sou-vos sincero, sou-vos sincero, exatamente. Portanto, peço-vos um bocadinho de paciência, ok? A ver como é que eu descobri os comandos aqui disto. Você está rodeado em um fogo. Vem sair! O fogo vai virar você em um arroz. Vem sair! Vem sair! Vem sair! Vem sair! Você está rodeado em um fogo. Vem sair! Vem sair! Vem sair! Não deixe-lhe levar-lhe de volta! Não deixe-lhe levar-lhe de volta! Vem sair! Vem sair! Vamos lá comer! Para o gás recuperar um bocadinho da saúde! Boa! Agora faltas tu! Boa! Portanto, eu tenho que ir ver! Tenho que ir ver aqui o armamento que o Flávio tem, ok pessoal? E ver aqui que comandos é que são, também. Vamos lá continuar aqui a segunda parte. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estás aqui a dar-me luta! Oi! Então! Então, mas tu ainda não morrestes? É sério, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Foda-se! Eipa! Amigos, meu! Que combate super puta de violentos, meu! Foda-se! Jesus! Pessoal! Vamos só aqui ver como é que esta merda se joga, ok? Porque eu não faço puta de ideia, amigos! Minha Nossa Senhora! Ok, opções, será aqui? Não, esquema dos controles, exatamente! Usar sentidos de bruxo, ok? Menu de acesso rápido, lançar sinal! Usar e ter acesso rápido, ok! Y, peço desculpa pessoal! Y é um ataque forte! B, para saltar! A, interação, segurar ou acelerar! X, ataque rápido! Ok! Portanto, se querem banhar a espada de aço, se querem banhar a espada de prata, utilizáveis! Ok, pessoal! Vamos lá ver se... Se mais ou menos... Como é que isto está a personagem? Os livros, criação de itens, alquimia, inventário, ok! Será se calhar isto! Vamos lá ver que porcaria é que ele tem para aqui de armamento! Como é que a gente faz para... Comparar isto! Portanto, estamos a nível trails, ok! Ainda não conseguimos usar isto! Portanto... Isto é um kit de armaduras, ok! Ok! Vamos lá ver aqui... Firote dividido! Precisamos de nível 82, peço! Dano para usar de preparado! Ok! Senso de causar sangramento, ok! Muito bom! Nível 10! Tenho que espada a dizer que tu para aqui tens, pe! Ok! 102... 88... 48... Então, e arma de aço? 87 a 107, ok! Isto é para vender... Isto é para vender... Isto é para vender... Arma de aço! Acho que esta faz menos anos... 100% de pescador de armaduras... Mais 25% de danos... Deve ser coído! Vamos pôr aquela espada pessoal! Ok! Parece-me bem! Deixa-me só ver ali o percento de armadura dele! Ok! Parece-me bem! Isso! Parece-me que eu tenho que ter uma espada... ...a melhor que tenha tido. ... Que coisa! Opa! 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 É, mas... Ok pessoal, vamos lá ver o que é que se passa por aqui Mate os Esquecedores de Bruxas, mate Caleb Mengei, ok pessoal Ui Tchau Tchau Pumba, ficaste sem cabeça, tome Spam-nos um gajo amigos, muito fixe este jogo amigos, muito, muito fixe Muito bom Portanto, eu estava aqui com os meus sentidos de Bruxas, parece que há aqui alguma coisa, ok 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 Não há aqui mais alguma coisa não Parece que sim Aqui na mesa não Ok Temos aqui mais também Vamos lá pegar isto Uma espada para Bruxas E aqui? Isto é a porta ao pé Vamos lá pessoal O que é que é que o homem foi cortado ao meio amigos Foram-se Foram-se Isto é muito violente amigos Muita, muita violente Jesus Jesus Que o homem está puto da vida É? O gajo está puto da vida amigos Já está Cuidado Não se metam com o gajo Não se metam com o gajo Não se metam com o gajo, foda-se A necromante bruxa Philly Bayheart foi declarada uma inimiga pública e informações que levem a sua captura serão recopeçadas Não se metam mais Siga a 3S Ok pessoal Ui, Triss Marygold, bruxa e martiriz, é procurada pela prática de magia negra e por conspirar contra a coroa. Informações que levem a sua captura serão recompensadas. Olha-me estes gajo. Foda-se. Agora vamos agarrar aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, cara. Ui. Eu acho que isso é tudo. Isso foi perto. Eu tenho que dizer, desculpa e desculpa. Não as tuas fortes. É verdade. Eu prefiro soluções direto. Sim, luta primeiro, perguntar perguntas depois. Nós devemos procurar a oficina. Talvez podemos encontrar alguns documentos mencionando a Dandelion. Eu vou procurar o seu corpo. Você procurar a sala. Eu vou começar com a mesa. Esculpa a mesa de manga em busca de pistas. Bem? Vamos lá ler a carta, pessoal. Caleb tem novas instruções sobre a organização da próxima execução. Quando estiver pronto, coloque o seu tomo sagrado na caixa de entrega localizada na coluna do altar do fogo eterno, no canto sudoeste dos miúdos. Nos encontraremos no lugar de sempre. Não conta ninguém para onde está indo e não estraga ninguém com você. Queima esta carta após fazê-la. Sim, Murlak. Você encontrou alguma coisa? Só que o chão de pedaço do fogo. Aqui. Nada de pedaço debaixo dele. Espera, há algo que se encarrega no alquilho. O que é? O chão de pedaço. Aqui. Dê questra, com os meus cuidados. O que é? Eu encontrei uma carta para Menga. De alguém importante. Um esposa, acho que. Um esposa? Um esposa? Um esposa, eu acho. Um esposa? Um esposa? Um esposa? Um esposa? Um esposa segura? Um esposa. Esta agente poderia saber mais sobre Dandelion. Claro que ele faz. A carta explica como se encargar em uma reunião. Não se lembrou de onde estaria. Talvez Dijkstra pode ajudar. Ele sabe tudo. Tudo? Um pouco exagerado lá. Eu não tenho certeza. A chave para uma caixa? Não há adressão? Por que eu confio que isso vai fazer Dijkstra sorriso? Bem, pode manter ele de colocar os carregos no nosso. Deixar os carregos no nosso, por que não se engança a nossa parte do emprego. Quer dizer que os cintos são meio feitas? De alguma coisa forte, eu espero. Ok, não há nada para nós aqui. Vamos lá. Estou feliz de. Só não através da porta principal. Bem? Vamos lá. Vamos lá. Acabando. O que será que é aqui? Boa Então, podemos correr? Pois não podemos correr porque o gajo sobrecarregou-te como ao caralho, não é? Pois, agora é que eu já percebi porque é que tu não... Depois vou cá apontado. Tens que vender estas merdas. Será que aqui há alguém a sair? Será, amigos? Ou é aqui na parede? Hum? Não. Parece que não, amigos. Encontro uma saída e ele está-me a mandar para aqui, ok? Onde é que rai está a saída disto? Talvez ali pela janela. Será? Não sei, pessoal. Tchau. 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 O que é que é aqui? Ah, se daí, amigos, onde é que é puto de seguir de novo. O que é puto da saída? Querem ver que eu vou passar o caralho do episódio à procura da puto da saída, meu? Foda-se, minha nossa senhora, meu. Ainda por cima, o gajo deixou-me aqui carregado. O gajo nem consegue correr, caralho. O gajo nem consegue correr, amigos. Será que é por aqui? Vejam lá. Será? Talvez aqui? Não parece, amigos. Aqui também não parece que seja a saída, mas... Não me parece, porque até aqui a direcção me está a dizer que a saída é para aqui ao duro. Será por aqui? Será? Não faço ideia, amigos. Não faço ideia, amigos. Aqui embaixo a saída não parece ser, certo? Ok. Tem que ser lá para cima, é isso? Tem que ser aqui para cima, então. Tem que ser lá outra mané. Olá. Eu não estou a ver. Não saio nisso. Como é que foi? Um gajo tem que sair daqui e agora não sai daqui. Olha, querem lá ver esta? Foda-se. 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 Uau. Uau. Foda-se. Vamos lá. Será que é por aqui? Foda-se. A sério? Que era isto tão simples? Foda-se amigos, meu. Acredito. Nós deixamos muito de evidência. Sim, mas eu também preciso derrubar um pouco de estima. Escute. Há uma outra coisa que eu queria falar sobre. Mas não aqui. E definitivamente não agora. Venha depois, quando tiver um momento? Eu apreciaria. Tudo bem. Precisamos sair daqui. Hum... Pum, vai lá, vai a Triss. Atriz, Atriz, Marigold Então agora é para uma desceída, está aqui Ele quer puto desceída agora, afinal Foda-se, vou andar outra vez meia hora a ver da puta da saída Oh, por amor da santa, meu Tenham lá paciência, caralho Será que é para aqui? Foda-se, a sério, meu Foda-se Oh, meu Deus 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 Você não está lá, não está lá, não está? Foda-se com os hermãs? Não vi a qualquer lugar, e 20 toneladas de ouro é difícil de perder Oh, meu Deus É que eu preciso encontrar por minha própria Você não fez as coisas mais fácil para mim Dê-me isso Oh, meu Deus 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 O que você quer? Você está em contato com o Radovid? Ha, ha, ha Eu vejo que você é tão maluco que nunca Não, não estou em contato com ele Eu prefiro que ele permaneça assim Nunca me desculpou por que você conspira com o Filipe Eilhart Radovid não desculpa Não desculpa Não qualquer coisa Não qualquer pessoa E especialmente não a hermã da Lodz Por favor O que? Na verdade Na verdade Eles são muito parecidos Ambos em contato com uma rede de informadores Estão difíceis em negociações Estão difíceis em negociações Oficiados Oficiado Oficiado A mesma coisa Sim Sim Só que você fazia isso em nome de algum ideal E agora? Agora Eu decido que eu tenho suficiente para o ideal No tempo que eu trabalho para mim E agora O que? Ok Ok Se o dizes Também acho que sim Ok Ok Mas é lixar ok Vamos lá aqui um marcador pessoal Vamos lá ver onde é que eu posso encontrar a porra de um marcador Parece que está ali marcado aquele que é o mais próximo Ok Perdão Perdão Vamos chamar o nosso cavalinho Se calhar Também o cavalo quer aparecer Ah vai lá Foda-se! Vamos desmontar pessoal, parece que é para aqui, certo? Parece que é aqui... Eu não sei, você é o único terror que você é! Sim? Se você lixar é que tu ias lixar muito também não? Espadas e bolinhos? Eu te ferro meu! Bem, então mas que raio é onde é que se passa aqui dentro? E aqui dentro? Ok... É isso? É isso? É... Geralt de Riviera. Eu ouvi muitas coisas boas sobre você. Um prazer, Geralt. Como posso te ajudar? Quer experimentar um bolinho? Claro que sim! Eu quero um bolinho! É isso! 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 Obrigado. Eu mantivei essas como mementos. É um maluco que você não fazê-los mais mais. Eu vou me dar certo para o que eu tenho com esse tipo de steel. Alguém com as suas habilidades? Por que você precisa de carne? Isso pode surpreender você. O pagamento é melhor. Mas, além de tudo, é muito mais seguro. Os vendedores de comida nunca desaparecem ou acabam como fracos. Eu entendi. Alguém controla o Nova Grad smithing market? Não oficialmente, mas todas as suprimentos vão através do Ernst Van Horn. E eles dizem que ele joga com o cleaver. Frequente. Ernst Van Horn. Quem é isso? É uma pequena, pequena, docks-eyed. Mas ele foi extremamente ambiçado. Ele sabia que ele não podia competir com os outros mementos em habilidades. Então ele resorte a outros métodos. Outros métodos? Um pouco de desculpação aqui. Comprar o dinheiro financeiro e levar por lá. E quando a competição era um não-humano, ele acusou-los de ser Havocars. É isso como ele conseguiu ganhar? Eu não me desculpa sem uma luta. Eu fui para a cidade, negociou. Alas, isso foi tudo em vain. Ele já enlistou a proteção de Cleaver. E em Novigrad, poucos darem chegar em Cleaver's caminho. Isso. Você tentou negociar, fazer um negócio? Com Van Horn? Você é um louco? Ele é um louco de coração. Ele é um louco de coração. Ele pode jogar por suas regras e pagá-lo, ou ele vai sair do negócio. Hum, eu entendo. Mas eu não posso desculpar. Desculpem. Desculpem. Desculpem tem sido um excelente fonte de renda. É apenas... Bem... Você perdeu o calor da Forja. Você tentou comprar suprimentos de alguém de outra? Esses rogues do mundo controlam todas as fonteiras. Como eu falo com eles? Se... Você gostaria de me ajudar? Você gostaria de me ajudar a você comprar suas suprimentos? Como? Vem comigo para uma reunião. Como meu guarda, isso vai aumentar a minha confiança. Na verdade, não há muito tempo, eu tentava negociar algumas entregas de arroz com um dos Reis dos Begros. Certo. O Reis não se preocupa com um embargo que o Cleaver impôs. É apenas... Ele pediu uma grande grande parte dos profetas. Eu pensava que você poderia me ajudar a negociar. Eu não quero dizer gratis. Eu tenho certeza que nós podemos concordar com uma fonte. Eu... escolhi alguma coisa da coleção de sua coleção? Oh, esqueça isso. Eu vou fazer um pedaço para matar as fonteiras. Eu não sei. Um mundo criminoso. Eu não tenho certeza de que eu quero medir com eles. Eu preciso de sua ajuda. Van Horn é um Van Horsen. Deve ser ensinado uma leitura. Eu estaria eternamente agradecido. A espada de arroz é sua. Ou talvez você gostaria de um catapulto ou um trebuchet. Ok. Arranger a reunião. Esplendido. Me encontre depois da sombra. Lá perto do crânio dos doques. O que é isso? Portanto, amigos. Conseguimos aqui mais uma missão para fazermos uma espada. Mas também temos que ir subornar alguém. Ok? Isto está aqui uma história muito fixe. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado de mim como The Witcher. Ok? Ainda é só o começo. Aqui estão lá os dedos. Mas é o começo aqui desta aventura. Estou um bocado à Nora. Ok? Eu nunca cheguei The Witcher. E isto é a série do Flávio que infelizmente não vai conseguir fazer, amigos. Ok? Então, para não ficar pendente e terminar sabe-se lá quando. Vou lançar agora eu um episodio diário. Pelo menos vou tentar. O episodio diário eu duvido. Pessoal, eu duvido. Mas pronto. Com o vosso apoio, vamos lá ver se eu consigo. Ok, pessoal? Então deixem aí aquele like que nós gostamos imenso. Deixem também os comentários o que é que vocês acham. E continuem a apoiar o nosso canal. Ok, pessoal? Fiquem bem. Fui. Obrigado.